Boa noite gente, boa noite Juazeiro, boa noite meu povo, boa noite meus eleitores. Mais uma vez, desde o dia que eu resolvi desagradar os tidos como dono de Juazeiro, os poderosos da política, que vai usar a dia de me lançar pré-candidato e hoje candidato a prefeito Juazeiro, estou sendo vítima de mais um ataque, mais uma fake news, típico da velha política juazeirense, que tanto tem atrasado essa terra, que tanto tem diminuído o seu povo e que pouco tem acrescentado ao seu progresso. As pessoas não estão acostumadas com pessoas de bem na política juazeirense. Os políticos da velha política não estão acostumados com pessoas probas, com pessoas honestas, com pessoas corajosas, com pessoas que não se curvam à corrupção, que não se curvam à pressão, que não se curvam ao dinheiro. As pessoas vão se acostumar com a nossa presença na política juazeirense, porque o povo quer isso. Eu não sou aliado de ninguém, eu não vou me aliar a ninguém, eu não vou deixar de ser candidato para Juazeiro e pelo povo da Juazeiro, para subir em palanque que eu não acredito. Eu não vou me aliar a Suzana, eu não vou me aliar a Paulo Bonfim, eu sou aliado do povo de Juazeiro, esse povo que me convocou para estar aqui e aqui eu estou. Eu e meu parceiro Tajino Gondim, crentes e convictos, que dia 15 de novembro Juazeiro começará a escrever uma nova história. Viraremos essa página, essa página triste, essa página que tanto envergonha a nossa terra. Escreveremos uma nova história. A velha política será enterrada, a velha política será sepultada. E nós governaremos olhando para o povo e falando a verdade. Então, meu povo, a luta está aí, a nossa guerra é contra o mal. Nós não podemos, nós não podemos e nós não vamos parar por fake news. Os propagadores da fake news e as propagadoras serão chamadas à justiça e chamados à justiça. Nós iremos à lei, nós iremos ao tribunal para provar que os mentirosos estão aí desesperados com a derrota iminente dia 15. Então, é Juazeiro daqui para frente. É um Juazeiro feliz, é um Juazeiro honesta, é um Juazeiro transparente. É um Juazeiro daqui para frente. Eu e o Itagino, com o nosso povo, o nosso maior aliado, nós estaremos comemorando dia 15 à noite a nossa vitória. E dia 1º de janeiro de 2021, nós estaremos adentrando o passo municipal para mudar a história da gestão de Juazeiro. É Juazeiro daqui para frente. Acorda, gente. Levanta, Juazeiro.